Eu quero um nível alto! Só vocês, vai! Vamos lá, hein! Ei! Onde a paz vai ser Onde o lado a baixo E esquerda É o que a gente vê A morte Onde a paz vai ser Onde a paz vai ser Todos os teus amores não me satisfaz Cansei de ser Cansei de curar Você não se sentia feliz Você não se sentia feliz